Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Então, aqui eu vou fazer a carreira 7, ok? Então, aqui, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora, eu vou pegar todos esses pontos aqui e fechar juntos, tá? Então, vou dar 1, 2, 3 laçadas aqui no primeiro ponto, vou fazer o ponto alto triplo sem terminar. E em cada ponto, eu vou fazer a mesma coisa, seguindo fazendo ponto alto triplo sem terminar, tá? Então, aqui eu vou fazer o ponto alto triplo sem terminar, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Ficando assim. Vou arrematar todos de uma vez só, tá bom? Então, agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, onde tem os 3 pontos aqui, tá? Então, aqui, ó, continuo com ponto alto triplo, pego aqui no primeiro, faço 1 ponto alto triplo sem terminar. Aqui no seguinte, 1 ponto alto triplo sem terminar e arremato. 3 laçadas aqui no mesmo, 1 ponto alto triplo sem terminar, 3 laçadas aqui no seguinte, 1 ponto alto triplo sem terminar e arremato, ok? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui nesse ponto alto, tá? Alto triplo. Então, aqui, 3 laçadas. Aqui eu faço 1 ponto alto triplo, ok? Aqui, novamente, 2, e aqui, novamente, 3 pontos altos triplos. Faço 1 correntinha e vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, eu vou fazer aqui desse outro lado, tá? Então, aqui, nesse ponto seguinte, eu faço 1 ponto alto triplo, 1 vez, aqui, 2, e 3 vezes, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui nesses 3 pontos. Então, aqui no primeiro, 1 ponto alto triplo sem terminar, aqui no seguinte, 1 ponto alto triplo sem terminar e arremato. Aqui no mesmo, 1 ponto alto triplo sem terminar, e aqui no seguinte, 1 ponto alto triplo sem terminar e arremato. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora, aqui, eu vou pegar em cada ponto e fazer 1 ponto alto triplo sem terminar, até aqui, o último ponto, tá? E aqui, o último. Aqui eu faço ponto alto triplo sem terminar e arremato todos. Ok? 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui eu vou repetir o ponto alto duplo. Ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo ali do outro lado, tá? A mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, eu vou fazer aqui também. Então, aqui, carreira 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou virar a minha peça, tá? Agora, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Aqui no ponto seguinte, eu vou fazer aqui meu ponto, tirando de 2 em 2, até o final. Ok? Assim. 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas. Eu vou vir aqui nesse espaço, vou tirar 2 e tirar 2. Vou dar 2 laçadas, vou vir aqui no próximo espaço, vou tirar 2 e tirar 2. Agora, eu vou tirar 3 e depois, de 2 em 2, até o final. Assim. Ok? 2 correntinhas de espaço e vou fazer novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas. Vou vir aqui nesse ponto, tá? Aqui eu vou tirar 2, 1 vez, 2, 2 vezes, 2, 3 vezes, 4, 5, 6, 7, tá? Vou dar 2 laçadas. Aqui eu vou contar, ó, esses fiozinho aqui que tá na transversal. 1, 2, 3, aqui no quarto, eu vou pegar aqui, ó, os 2 fiozinhos. Tiro aqui a laçadinha e vou fazer 1 ponto alto duplo aqui. Vou fazer novamente, ó, 2 laçadas aqui nesse mesmo lugar, mais 1 ponto alto duplo. E 1 correntinha de espaço. Agora eu vou repetir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas. Aqui no ponto seguinte, eu vou tirar de 2 em 2. até o final, tá? Vou dar 2 laçadas. Vou contar aqui, ó, os fiozinhos que estão na transversal. 1, 2, 3. Aqui no quarto, eu pego os 2 fiozinhos aqui e faço ponto alto duplo. Novamente, mais uma vez, o ponto alto duplo. Ok? E faço 1 correntinha de separação. Então, aqui nesses pontos, eu terei que fazer a mesma coisa, tá? É só repetir, ok? Então, olha só, vai ficar assim, ok? Então, agora eu faço 2 correntinhas de espaço, tá? Vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas. Eu pego aqui nesse espaço, tiro 2 e tiro 2. 2, 2 laçadas, pego aqui no próximo espaço, tiro 2 e tiro 2. Agora eu vou tirar 3. E o restante de 2 em 2. Até o final, ok? 2 correntinhas, aqui, tá? Eu venho trabalhando com ponto alto duplo. Agora eu vou dar aqui, ó, 5 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui no primeiro ponto e vou tirar aqui de 2 em 2. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Aqui no seguinte, eu vou repetir novamente. Então, aqui nessa parte, onde tem o ponto alto duplo, eu vou fazer assim, tá? 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. E aqui eu vou tirar de 2 em 2, até o final. A mesma coisa que eu fiz aqui no começo, eu vou fazer aqui e vou fazer lá no final também, tá? Aqui pra terminar, ok?